E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse você vai aprender a como cadastrar uma chave Pix em um banco digital pelo aplicativo do banco, seja ele PicPay, seja ele Nubank, Inter, que é o caso que eu vou utilizar como exemplo nesse vídeo, seja PagBank, outros bancos digitais, outras carteiras digitais e também aplicativos de bancos tradicionais, como por exemplo o Itaú, tem o seu, o Santander também tem o Santander, o aplicativo do Santander, Caixa e outros bancos também, o próprio Banco do Brasil, o Itaú e demais. Vamos dizer que o passo a passo é exatamente igual para todos que eu citei aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro passo depois de você logar no banco aí, seja eles que eu citei anteriormente, você vai clicar na área de Pix. Em seguida, tem algumas opções aqui, mas como é a primeira vez que você está cadastrando, você vai clicar na opção Cadastre Sua Chave Pix, ou algo referente a isso. Cadastrar uma chave Pix, você clica nessa opção aí, independente do banco ou da carteira digital que você estiver utilizando, clique nessa opção. Beleza, aqui, como você está vendo aqui no meu caso, sem chave Pix cadastrada, você vai clicar em Cadastrar Chave e aqui tem as opções de chaves que você pode cadastrar. Pode ser o CPF, o número do telefone, o e-mail. No caso, a chave aleatória tem uma chave que ele vai gerar aqui que você pode utilizar caso você não queira cadastrar nenhuma das chaves anteriores, ok? Lembrando que caso você já tenha cadastrado o CPF, por exemplo, o celular ou o e-mail que você for utilizar aqui, ou vai utilizar, seja no Banco Inter ou outro branco, e ele já estiver cadastrado em outra instituição ou carteira digital, vai gerar conflito. Então tem que ser, por exemplo, se você já cadastrou o CPF no Nubank, você não vai conseguir cadastrar aqui também no Banco Inter porque já tem lá. Como você está vendo aqui, dentre as chaves, você pode cadastrar o CPF, vai você clicar na opção Adicionar o seu CPF aí, ou dependendo do banco, ele já vai identificar o seu CPF e depois clicar em Continuar. Se estiver cadastrado em outro banco, você pode fazer a portabilidade. Vou explicar em seguida o que é a portabilidade de chave de um banco para outro, de carteira digital para outra carteira digital ou de uma carteira digital para um banco. Tem também a opção de telefone, você clica aí no telefone, adicione o seu telefone com o DDD. Aí nesse caso você vai receber um código via SMS para voltar aqui no aplicativo e digitar esse código, dependendo, tem uns que são de seis dígitos, outros de oito dígitos, enfim, você vai receber esse código, vai adicionar aqui no aplicativo, vai dar um Continuar para confirmar essa chave Pix via telefone. Tem também a chave por e-mail, que eu vou cadastrar agora passo a passo. Eu tenho um e-mail aqui, que eu vou selecioná-lo, clicar em Continuar. Aí aparece aqui algumas informações, se você compartilhar essa chave Pix, vai aparecer aqui o nome completo, o CPF, claro, com alguns caracteres ocultos. Então vou clicar em Continuar aqui para cadastrar essa chave. Aí você vai receber, seja no telefone ou no e-mail, vai receber um código para você adicionar aqui de seis dígitos para poder validar essa chave Pix que você adicionou. Deixa eu buscar o código de seis dígitos que foi enviado para mim por e-mail. Se fosse no telefone, seria enviado por SMS. Então vou lá buscar no e-mail e já volto. Prontinho, eu já recebi aqui o código de seis dígitos, está pagado para vocês aí, mas verifique na sua caixa de SMS, caso você cadastre o seu telefone, ou na sua caixa de entrada do e-mail, ou na caixa de spam, ou lixo eletrônico, enfim, procure o que pode estar nesses locais. Depois você pressione Continuar. Aí você dá as permissões necessárias aí, ok? No caso aqui está pedindo para fazer portabilidade. Bom, aqui tem uma opção também referente à portabilidade de chave. O que é isso? Basicamente você transferir chave Pix, seja CPF que você estiver utilizando em outro banco, um número de telefone como chave Pix, pode transferir ou e-mail também, pode transferir para fazer a portabilidade de um banco ou de uma carteira digital para outra. No caso aqui seria essa opção de portabilidade de chave. E tem também, você pode já utilizar uma chave aleatória e enviar para a pessoa. Basta clicar em Continuar, que vai gerar uma chave aleatória exclusiva para o banco que você está cadastrando a conta. Basta confirmar aí que for preciso. E pronto, a chave aleatória já está ativa. Então essa chave é exclusiva para poder solicitar o recebimento de algum dinheiro. Bom, depois de cadastrar, vamos supor que cadastrou as chaves aqui necessárias para você utilizar aí para enviar para alguém, para receber algum dinheiro. Você vai voltar aqui e pode gerenciar as suas chaves através dessa opção de Minhas Chaves. Clica aí no banco que você está logado. Tem que cadastrar outras chaves, chaves cadastradas, portabilidade referente, como eu disse, de transferir chaves de um banco para outro. Claro que confirmando. Então está aqui a lista de chaves que você pode utilizar. Aí você clica, por exemplo, na chave aleatória, você clica em copiar a chave, aí você envia para a pessoa ou para a empresa. Beleza? E aqui tem outras opções também que você pode estar utilizando referente a Pix. Mas basicamente é isso. Para recebimento, você vai utilizar as suas chaves que você cadastrou aqui para poder receber. Você clica na opção de receber, tem a opção de QR Code que você pode personalizar um QR Code referente à sua chave, compartilhar para essa pessoa ou apenas enviar a chave, seja CPF, telefone, e-mail ou a chave aleatória para ela poder fazer a transferência utilizando essa chave que você cadastrou aqui no banco específico. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo na área de comentários e fique com esses dois vídeos que estão aparecendo para vocês. Não esqueça também de deixar um likezinho maroto que não custa nada para vocês e me ajuda muito caso tenha te ajudado. E também, se você for novo por aqui no canal, é importante que você clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber os melhores vídeos, os melhores tutoriais aqui do YouTube. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!